Oi, meu nome é Marcelo Nagy, atuo na área de cibersegurança e perícia forense e queria convidar você para um evento muito interessante produzido pela Darius, chamado Investigação Forense em IoT, que conseguiu de uma maneira muito inteligente mesclar cibersegurança, perícia forense e internet das coisas num evento com tudo conectado. Esse evento vai ser no dia 30 do 7, lá no Inovabra Habitat, na Avenida Angélica, aqui em São Paulo, e vai contar com uma série de atrações, dentre elas, o passo a passo de uma investigação forense baseada em casos reais em dispositivos IoT, onde o Luiz Rabelo, o René Cardoso e eu vamos mostrar como a gente faz a coleta dessas informações, gera os dados, a cadeia de custódia, de maneira correta, para que isso seja usado num possível embate jurídico. Não esqueça, o evento é dia 30 do 7, os ingressos são limitados, então dá um pulinho lá no site da Darius, www.darius.com.br e garanta sua inscrição. E te vejo lá, tá bom? Até mais!